Olá meus amores, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Se está chegando agora, é um prazer. Eu sou Renata, trago resenhas, dicas sobre tudo que envolve o universo capilar Se vocês escutarem barulhos aleatórios, é o meu filho, hoje eu estou gravando em casa Isso é raro de acontecer, geralmente eu gravo lá no meu espaço, no escritório, onde não tem barulho Mas o que que acontece? Hoje eu resolvi fazer uma experiência, não sei se vai dar certo, tá? Vou fazer aqui junto com vocês, que é testar esse tonalizante É uma máscara, na verdade, máscara pigmentante da Camaleão Colo Essa é a Capivara, que deixa um tom mais puxado para o cobre dourado Tem o Flamingo, que é aquele bem laranja Tem o Carpa, que já é um laranja neon Tem também o Raposinha, que eu já acho que puxa um pouco para o fundo vermelho E aí eu escolhi esse, porque é a tonalidade que eu mais amo da Camaleão Quando eu vejo os resultados, é o que eu mais gosto Lembrando que a Camaleão sempre fala que o cabelo precisa estar descolorido Com base mínima, 8, para poder pegar o pigmento, tá? Eu não vou descolorir no meu cabelo, óbvio que não Quem me acompanha aqui há mais tempo sabe que eu levei tempo para conseguir passar pela transição capilar O que foi? O que foi? O que foi? Voltando aqui, gente, eu acho que eu vou ser interrompida várias vezes ao longo desse vídeo, tá? Então, eu passei pela transição capilar de cor, né? Eu deixei todo descolorante, sai do meu cabelo Hoje meu cabelo é natural Também não faço mais analisamentos progressivos, volta ao celular Então o cabelo que vocês estão vendo aqui é Vigie, tá? Estou mostrando a cor natural do meu cabelo para vocês Sem utilizar nenhum tonalizante, nenhum produto Mas hoje eu vou inventar a moda Lembrando que essa máscara pigmentante da Camaleão Não tem amônia, não tem chumbo, tá? Ela vai saindo do cabelo ao longo das lavagens Não é um produto químico, produto vegano, inclusive Não testado em animais E ele também promete hidratar os cabelos Mas eu não vou utilizar o puro Porque eu acho que fica mais interessante utilizar com o arco-íris Que é o creme diluidor da Camaleão também Então vai ser essa mistura Gente, eu gostaria de avisar desde já Que pode ser que não modifique em nada a cor do meu cabelo Porque ele não está descolorido Vou fazer um teste aqui no meu cabelo virgem Para a gente saber se funciona ou não Porque eu procurei vídeos assim no YouTube E não encontrei Eu fiquei mega curiosa Por isso que eu vou fazer esse teste aqui Vai que pega, né? Porque na verdade eu queria só dar uma iluminada Nessa cor do meu cabelo E aí vamos fazer a experiência Eu estou pensando aqui em fazer um teste da ameixa antes, né? Para não correr nenhum risco Para não ter um resultado desejável Alguma coisa do tipo Então eu acho que eu vou fazer um teste da ameixa primeiro Antes de aplicar em todo o cabelo Eu fiz a aplicação aqui em uma ameixa Para a gente ver se vai agir Se vai dar algum resultado Aparentemente, olhando assim Parece que não vai dar diferença com o meu não Gente, lavei meu cabelo duas vezes Com shampoo anti-resíduos Sequei cerca de 90% O cabelo está praticamente seco Para fazer a aplicação da máscara tonalizante Eu coloquei 4 colheres de camalhão capivara E uma colher de arco-íris, tá? Coloração ficou assim Deixa eu ver se eu vou conseguir focar aqui Para vocês Essa câmera é uma pirraça só Fica muito bonita a cor, gente E tem glitter Tem tipo glitter É uma máscara que brilha É uma máscara que brilha bastante Extremamente cheirosa também E aí eu vou dividir meu cabelo em duas partes Para facilitar Usar uvas, tá? Porque mancha as mãos E assim, espalhei bem, né? Ficar uniforme, óbvio E agora esperar aí 40 minutos E retirar somente com água, tá? E depois não precisa fazer mais nada Vou secar o cabelo, óbvio Para mostrar para vocês Não sei se vai dar tempo hoje Se não amanhã Eu acho Minha visão Que não vai alterar nada A cor do meu cabelo Eu acho que não vai fazer efeito E eu não estou reclamando Porque eu já sei Que tinha que estar com o cabelo descolorido Mas como eu sou muito curiosa Eu quis testar, né? Então eu falei para vocês Não é a cor do meu cabelo Só para a gente ver como que vai ficar Se vai fazer alguma diferença ou não Eu acho que não vai dar efeito, não Por conta da cor escura do meu cabelo, né? Eles falam que o cabelo tem que estar Igual esse capivara Tem que estar, acho que na base 9 Não é nem na 8 É na base 9 Que é aquele louro muito claro Para poder pegar Mas enfim Fiz a experiência E claro, vou compartilhar com vocês até o final Volto a qualquer momento Para mostrar como que ficou E fazermos as devidas comparações Gente, enquanto age aqui Pessoal, me dá uma explicação Porque eu sei que muita gente vai perguntar aí nos comentários Que que é isso? Que machucada é esse na minha testa? Não é machucado, tá? Eu fiz uma sessão De jato de plasma Para quem não sabe O jato de plasma Ele tem diversas funções Entre elas Eliminar as linhas de expressões E eu tinha uma linha de expressão aqui Que me incomodava muito E aí eu fiz a primeira sessão E já resolvi o meu problema Talvez eu vou precisar fazer mais um Mais duas, não sei Isso aí é esteticista que vai me dizer Mas é por isso que tá assim Vai cicatrizando aos poucos, tá? Tem dois, três dias que eu fiz Acredito que com sete dias Já não tenha mais nada, né? Vai saindo E não pode retirar essa casquinha também Tem que esperar sair naturalmente, tá bom? É isso Agora sim vou terminar aqui Já deixei agir 20 minutos Falta mais 20 minutos Estou ansiosa para enxaguar, secar Para a gente ver como que ficou Amores, estou de volta Cinco dias após gravar aquele Passo a passo para vocês Comentar que eu ia utilizar O matizador da Camaleão Capivara O que aconteceu naquele dia Que eu falei daqui a pouco eu volto Para mostrar o resultado Não pegou tanto Eu notava a diferença Mas eu acho que vocês não iam perceber Então eu resolvi reaplicá-lo Puro Sem utilizar o diluidor Porque eu pensei Assim Se eu utilizar o puro Talvez o resultado apareça E de fato aconteceu, tá? Eu não estava assim Com expectativas de que ia pegar Porque igual eu expliquei para vocês A Camaleão deixa claro Que para utilizar As máscaras pigmentantes Que eu chamo de matizadores Porque já é hábito O cabelo precisa estar No mínimo na base 8 Ou seja, tem que estar descolorido Para pegar Ou então a pessoa já tem que ser ruiva Já tem que estar com o cabelo ali Colorido No caso, né? Para poder fixar mesmo a cor E como o meu cabelo é virgem Não tem nenhuma química Eu já esperava que não fosse pegar Então eu resolvi utilizá-lo Puro Sem o diluidor Deixa eu só reforçar aqui Para vocês entenderem Esse é o arco-íris Que é o diluidor E esse é o capivara Que eu usei Esse aqui está lacrado Mas eu usei outro Quando eu usei a mistura Ficou fraco Porque meu cabelo é virgem E aí não pegou Muita coisa Mas mesmo assim Eu notava a diferença E agora Eu usei O capivara puro Sem diluir em nada E deixei agir 50 minutos E sim pegou Aqui Eu não sei se vocês vão conseguir ver Por conta da iluminação Que é diferente Mas eu fiz algumas gravações E fotos Exposta ao sol Exposta a mais luz natural Para vocês verem a diferença Sim gente Pegou Modificou sim a cor do meu cabelo E eu fiquei apaixonada Porque eu queria meu cabelo assim Um pouco mais claro Do que ele é Então gostei bastante Estou apaixonada Só mostrando para vocês aqui As outras tonalidades disponíveis Do camaleão Para as ruivas Ou acobreadas O raposinha Que eu acho que tem um fundo Um pouco mais avermelhado O carpa Que é aquele laranja Bem neon E o flamingo Que é aquele laranja Extremamente vibrante O que eu usei Capivara É um tom de cobre Mais escuro Mais discreto Que foi o que eu escolhi Mas eu vou falar Para vocês Que eu estou bem curiosa Para testar os outros Mas não vai ser agora Vou ficar um tempo assim E o que eu tenho Para dizer Sobre esses matizadores Então da camaleão Então o que eu tenho A dizer Sobre essas máscaras Pigmentantes da camaleão Elas realmente Têm eficácia São extremamente potentes Se você já tem O cabelo ruivo Você pode usar Diluído com arco-íris Que eu fiquei encantada Esse produto aqui É extremamente cheiroso E hidratante Tá bom? Então quando eu usei A mistura Por mais que não Apareceu tanto A cor que eu queria Meu cabelo ficou Tão hidratado Mas tão hidratado Com tanto brilho Eu acredito que seja Por conta Desse multifuncional Que é o creme diluído Mas Só usando o Capivara Meu cabelo Também ficou hidratado Então qual a conclusão Que eu cheguei? Embora a maioria Das máscaras Pigmentantes Matizadoras Ressequem o cabelo Com esse da Camaleão É exatamente o contrário Hidratou o meu cabelo Deu bastante brilho Maciez E eu não lavei hoje Tá? Esse cabelo Lavei ontem de manhã Já suou bastante Porque tá calor Mas olha O cabelo está Extremamente macio E sedoso E depois que eu retirei ele Eu não hidratei Separadamente Eu só apliquei Depois do shampoo Mesmo E retirei Então amei Maravilhoso Não tenho nada Assim pra reclamar Pra falar que É muito negativo Lembrando que tem que usar Luvas pra aplicação Porque sim gente Mancha as mãos Um pouquinho Que eu deixei cair Na palma da minha mão Demorou pra sair Sabe? É como se fosse uma tinta mesmo Porque fixa bem Eu também deixei cair um pouco Na minha pia Do banheiro Que é branca E deu trabalho Pra conseguir eliminar Então realmente Ele fixa Tem que saber aplicar Né? E na hora de retirar Sai um pouco Claro Né? Aquela água assim Mais puxada Pro marrom É Mas nada a reclamar Excelente Máscara pigmentante Eu penso assim Quem tem o cabelo ruivo Não pode ficar De forma alguma Sem Essa máscara pigmentante Lembrando que tem Diversas outras tonalidades São várias cores Fantasia Tem pônei Que eu acho lindo também Morro de vontade Que é um rosa Muito bonito Tem pra cabelos vermelhos Tem viúva negra Pra cabelos pretos Enfim Tem para todos os gostos Espero que tenham gostado Desse meu teste E se quiser que eu teste Mais algum da Camaleão Podem deixar aí nos comentários Qualquer dúvida Que tenha ficado Também Deixem nos comentários Por hoje é só E eu aguardo você No meu próximo vídeo Um super beijo Tchau 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 Tchau